Gente, hoje o Meow Cat Show tá muito especial. Eu vou conversar com a rainha dos baixinhos. Está de gato? Anda logo, meu anjo. Roda essa vinheta. Ai, que momento único na minha carreira, Felina. Xuxa, que honra conversar com você nesse Meow Cat Show. Vem pra cá, minha linda. Liga o webcam. Quem é esse? Ah, mas... Espera aí, não. Está de gato? Você colocou o cover do Léo Picom aqui? Eu tô em choque. Quem é você, meu anjo? Acho que eu entrei no link errado, hein? Tô no link certo. Ei, quem é você? Parece gato. Eu sou o PK, pô. Oi, PK. TC de onde? Que linda face. Rio de Janeiro. Escuta aqui, PK. Você nunca esteve no Meow antes? Que parada é essa? Não, já tá na hora. Eu tô aqui tentando ir pro Meow. Já tá na hora de botar meu PK. Ah, então quer dizer que você quer mesmo participar do MTV Meow. Mas em qual categoria? Chegou a hora agora. Eu posso concorrer na categoria de quem mais tentou participar do Meow. Tá aí. Posso concorrer na categoria Dono das Brabas também. Ah, inventou. Mas qual? Fala aí. Inventou uma categoria agora. É, as categorias do Bala. A categoria do Obala. Eu posso concorrer a essa categoria. Obala. Olha, que delícia. Bom, PK, e nesse clima de desespero pra fazer parte da premiação Mais Millennium do Brasil, eu vou chamar o quadro Entrevista de Emprego com o PK. Fechado. Vamos nessa. Pergunta número 1, direto na sua cara. Você prefere cachorro ou gato? Cachorro. Sai daqui agora. Acabou essa entrevista. Calma, mas eu também gosto. Eu também gosto dos gatinhos. Ah, dá um miado pra mim, então. Meow. Nota 3. Não, eu só sei fazer cachorro. Só sei fazer cachorro. Tá, eu vou pular um pouquinho pra segunda perguntinha da... Já tô reprovado, né? Ei, calma, não é tão Enem assim. Vamos pra próxima pergunta. Qual é o nível do seu inglês? Nível Imbromation. Oi, PK. Meu nome é PK, em inglês. Oh, realmente? É como a Pepeca? Yeah, yeah. Eu amo isso. Muito bom, muito grande. Eu quero saber quais são as suas habilidades extracurriculares. Joga futebol e solta pipa. Sabe fazer uma marmita? Eu sei no mercado, sei comprar, sei botar na geladeira, tirar da geladeira, botar no microondas e botar no prato, pô. Perfeito. Olha aí, entende de logística. Nossa, você tá muito apto pra esse emitido e miau, hein, PK? Pô, confirmação. Agora vai. Agora esse é o desafio final. Eu quero ver você arrasar numa vinheta musical. Esse foi o PK na entrevista. Aciona o seu fandom. Aí, Gangue do Bala, vamos brotar. Vamos fazer naquele pique que vocês sabem fazer melhor do que todo mundo. Não tem jeito. Gangue do Bala, brota lá e fala que o PK tem que estar na MTV Miau, valeu? Ai, obrigada, PK. Eu amei esse Gueri Gueri aqui no Miau Cat Show. Eu vou estar avaliando seu currículo vital pra saber se você tem uma chance pra entrar aqui, tá bom, meu anjo? Entraremos em contato. Pensem com carinho, pensem com carinho. Miau! Ai, o Miau Cat Show acabou, seguimores. Para de chorar. Obrigada, MTV Miau! Aceita esse tchau. Esse tchau é só um tchau. Tchau! 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 Tchau!